Ó, gente, agora o Isaac vai falar as letras do alfabeto. Vai lá, Isaac, mostrando ali a letrinha. Esse é Isaac, diga, eu sou Isaac. Fale. Ei, diga, eu sou Isaac. Isaac. Agora vamos mostrar as letrinhas. Isaac, olha aqui, que letrinha é essa? Essa aqui? Ó. Ah, muito bem. E esta? L. L, muito bem. H. H. G. G. R. R. Q. Q. J. J. O. O. G. Não. N. N. G. Z. Vem. I. I. U. U. O. O. B. Vem. Cá. Qual é essa? Cá. Cá. Essa daqui? C. C. E. E. I. 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 S. Ó, Isaac, essa aqui? B. B. E essa? T. T. Ó. L. X. C. Essa é o? Esse é o? X. B. D. E essa aqui, ó. W. W. B. Essa aqui é qual? B. P. Isso mesmo. K. K. É P. Uau. Y. Isso não. A. A. E. Tá. Ana. M. M. T. T. Muito bem, Isaac, falou as letras do alfabeto. Agora, Isaac vai falar avogaz. Avogaz. Começando daqui, Isaac. Vai lá. A. A outra. E. E. I. I. Agora. Agora. Isaac vai falar as formas. As formas. Aqui, ó. Essa aqui é? Forma, forma, forma. Formas, formas, formas. Essa aqui é qual? Forma. É um? Forma, forma, forma. Esse aqui é o quê? Forma, forma. Qual o nome dele? Forma. 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 Círculo. Círculo. E esse? Quadrado. Quadrado. E esse? Triângulo. Triângulo. E esse? Retângulo. Retângulo. Este é Isaac. Isaac vai falar agora os números. Cadê o zero, Isaac? O zero? O zero. Vamos lá. Os números agora. Zero. Os numerais, é. Zero. Mostra o zero para a mamãe. O zero? Zero. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. 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 Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. 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 Palmas para Isaac. Isaac, você é quem? Diga quem você é. Eu sou. Che. E? Che aqui. E?